Então, já vim mais vezes, a mama, porque ela fica contando coisas, a mama é maravilhosa, mas a mama é só minha, tá bom, mas tem mama pra todo mundo, tem, tem, ó, pra falar em mama, vai mandando só a foto com a mama, não é pela televisão, aí não vale, daqui a pouco vão começar a ver as fotos, vão escolher uma pessoa que vai levar esse copo de presente e o próximo a gente faz com todo mundo, com todo mundo, vai ficar muito legal, vai ficar legal, e a mama no lado, do ladão, assim, olha, o quantos que ele tiver, Agora, a história da Fatinha, gente, as pessoas não largam o pé da Fátima Bernardes, né, é um bando de gente urubuzando a vida dos outros É, ninguém chuta cachorro morto, né, B? É, mas teria que falar agora que a Fatinha não vai ficar muito tempo no The Voice? É isso, mas não vai ficar muito tempo por quê? É, porque, na verdade, a Globo não queria que a Fátima saísse das manhãs, começa por aí, mas ela não quer mais fazer um diário, tá no direito dela, um programa de diário É, só que, acontece o seguinte, ela não quer fazer mais o diário, só que a Globo não quer, assim, tipo, perder de cara, ela quer ainda, a Fátima, de volta nas manhãs Só que não tem nada idealizado pra ela agora As manhãs? É Mas ela não quer fazer diário mais, porque isso não era um encontro Um quadro, alguma coisa de manhã, Cátia Pode falar uma coisa? Você acha que ela vai querer fazer um quadro? Você acha, mamã, que ela vai fazer um quadro? Nem um pouco, quem é rei não quer ser pião, né? É, é Falou, Ben? Ê, Cacá, vai chegar pra você ficar esperta O mamã vai querer quadro, o mamã vai querer quadro Ai, o mamã vai querer Fala que é fácil, faz aqui Fala que é fácil, vai ter quadro Tá bem que a mamã está aqui hoje pra orientar essa equipe na mesa Deixa eu falar É informação de um site, a gente vai pegar aqui Mas deixa eu explicar, é um quadro Alguma participação dela duas vezes por semana A Fátima é mulher de duas vezes por semana, ela está com túnel Mas olha só, meu amor Ela está com túnel, a melhor desculpa Mas deixa eu explicar Uma mulher de duas vezes por semana Mas é porque, como eles não ainda bolaram nada Que a Fátima olha e fala assim, olha que legal Então faz o seguinte, coloca ela no The Voice Coloca ela lá Porque aí ela vai apresentando o programa como ela quer Só um programinha ali de temporada Pra gente ir pensando Como a gente coloca a Fátima De um jeito que ela curta também Sabe o que vai acontecer, eu acho? Ela vai pro The Voice Ela vai conseguir levar uma infinidade de novos clientes pra lá Ela vai fazer um sucesso danado E aí a Globo vai falar É, vamos deixar aí que tá bom É assim que acontece Mas é essa a questão, Cátia Justamente porque assim A emissora não queria perder a imagem da Fátima nesse momento Então assim, a Fátima não tá satisfeita nas manhãs? Não tá, pediu pra sair? Pediu Só que até você pensar num projeto Isso leva tempo Pensar num projeto semanal pra ela, pra estrear Ela vai ficar muito tempo fora do ar E como você disse, ela atrai muitos clientes Ela tem ali comercialmente, ela é muito forte A emissora não podia perder isso nesse momento Toda essa potência comercial da Fátima Então pegou e falou Onde a gente pode colocar a Fátima? The Voice, ela topou? Topou, tudo certo? Então vamos pôr ela no The Voice Até pensar num outro projeto Por isso que talvez ela não fique em outras temporadas do The Voice Porque até a próxima temporada Eu acho que ela vai ficar É, depende também do dia que eu li, né? Mas ela é ótima, gente Pensa só As pessoas acham que é muito simples e muito fácil fazer um programa diário Não é não Não é, cara Não é, porque não é o tempo que você fica Não é Você sabe da missa toda Não é o tempo que você fica no ar É todo o tempo que você tem que demandar infinitas coisas Para depois você estar no ar Então não é tão simples É um estresse danado É que vocês olham assim Parece que está tudo tranquilão Às vezes o circo está pegando fogo, literalmente E a gente está com cara de paisagem, né? Está com cara de prazer, né? Então isso acontece Mas essa informação é até do Lucas Pazinha ali do Splash, do UOL Que deu essa informação E segundo ele, a Globo emitiu Ele foi consultar a Globo sobre isso e falou que não Emitiu o comunicado dizendo que Na verdade a Fátima está no The Voice Porque a Globo achou bom ela estar lá E também ela concordou Então não existe isso de outro projeto De outro projeto Por enquanto Por enquanto, porque é como o próprio Rafa falou Ela e você acabou de falar também Ela vende muito Vende muito E o medo é E quando ela não estiver no The Voice Eles poderiam faturar E como vai faturar sim o The Voice uma vez por ano? Ela tem 58 anos, né? Ela vai fazer 60, agora é 60 Vai fazer 60 Não parece nem graça Não parece 48 40 e pouquinho Ela está afim de curtir a vida Ela não quer mais fazer nada Que aprenda Que a segure todos os dias E nem tão pouco duas vezes por semana Por que ela quer um programa de temporada? Porque ela trabalha 4 meses E fica outros meses E ganha o ano inteiro, né? É, depende do contrato, né mamã? Às vezes pode ser que a Globo faça aqui ou não Ela teve teu contrato bem fechado Você sabe o quanto ela ganha? Olha, ela deve estar ganhando pelo menos Acho que uns 600 mil, né? É Por aí Só 600? Acho que é mais Mas eles mexem aí Fica mais de um milhão, né? Vai em torno de um milhão e meio Mas... Um milhão e meio? Olha aí E agora deve ter dado uma reduzidazinha Porque ela vai fazer programa de temporada Mas eles acham que tiraram, né? Esse... É Mas pode diminuir o salário? Pode, lógico Quando você terminou Você sai Agora tem uma coisa, né? Não vai diminuir Vai aumentar Sabe por quê? Não Porque o The Voice É no horário nobre Topzera Outra exposição Custa mais o intervalo Custa muito mais anunciar no The Voice Do que era no programa dela Que já não era pouco dinheiro pra se anunciar Então ela vai ganhar muito mais do que ela ganhar Eu amo